Ó, o Celto perguntou eu de novo, marca de RAM importa? Qual seria melhor, uma HyperX 16GB 2400MHz ou uma Crucial 16GB 2666MHz para notebook? Detalhe, a HyperX está pelo mais caro. Marca não importa, é, marca não importa, assim, não é que marca não importa, claro que marca importa porque dependendo da marca a RAM vai ser ruim, marcas tem mais qualidade, outras menos, né? Mas dificilmente você vai ter uma diferença entre a HyperX e o Crucial, que são duas grandíssimas, por exemplo, e essa Crucial tem mais frequência, né? Posso falar onde a marca importa mais do que, tipo, não é uma vai ser muito melhor que a outra, importa principalmente no chip usado, por exemplo, eu tenho aqui um pente de 8GB da Crucial e dois pentes de 8GB da Adata. O chip de uma é Micron e o chip da outra é Samsung, se eu não me engano. Então, o chip da RAM em si, que você dificilmente vai descobrir vendo um anúncio de venda ou do tipo, a esteira que pesquisar mais, isso muda porque uns são melhores para você fazer overclock. Mas, nesse caso, para notebook, o principal é a frequência da memória. No caso, a Crucial de 2666, porque são duas marcas grandes, o chip, tipo, vai mudar se você for overclockar a memória RAM, que em notebook nem sei se dá. E o preço tem uma diferença aí de R$200,00. Não sei, não vejo, tipo, o porquê uma HyperX valeria esses R$200,00 a mais. Custa, eu entendo, porque ela tem uma marca mais forte. Agora, se realmente vale, eu acho difícil. É, uma outra coisa também é que, assim, se você já tem uma memória da HyperX, talvez você considere comprar outra memória da HyperX, não porque ela vai ser tão boa quanto, mas pela compatibilidade, né, entre os próprios chips que o Web falou e também compatibilidade de latência e frequência, né, que aí é meio que se você comprar exatamente o mesmo modelo, você garante que eles são iguais. Mas, se você não comprou nenhuma delas ainda, aí é o que o Web falou, não... É, tem essas questões do chip utilizado, mas... Acho que, no geral, para o conhecimento mais leigo, né, eu acho que eu diria que a parada é mais... Frequência, né? É, o principal é frequência. É, você não vai chegar a ver tanta latência assim, a não ser que você realmente seja um pouquinho mais entusiasta, né?